E aí, Zé? Tá legal aí o vídeo? Tá maneiro? Tá? Dá um zoom aí, Zé. Tá bom? Aí. Ah, legal, Zé. Volta aí, volta aí. Aí. Rapaz, precisa passar um perfuminho aqui, hein? Tá certo. Tá bom? Tá bom aí, Zé? É, o cheiro não tá muito bom, não. Ó, Zé, é um monte de brincadeira, pô. Vamos começar o vídeo logo aí. Tá gravando já? Então vamos lá. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o Bidãozinho Travesso. Nós estamos aqui pra mais um vídeo. Mas antes é o seguinte, pras meninas aí, ó. Já deixa o seu like do tamanho do mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vai correndo aí, mano. Se inscreve aí, rapidão, pra você fazer parte aí da nossa família Roblink, certo? E vai embaixo aí, ó. Embaixo aí, ó. Aí, ó. Ô, Zé, mexe com a câmera aí pro pessoal ver que é embaixo aí. Embaixo. Aí, ó. Embaixo. Aí, Zézinho. Tá ficando bom na câmera, rapaz. Vai lá, ativa o sininho aí pra você receber as notificações dos novos vídeos, certo? Ó, tem um negócio engraçado. Você já viu o título, né? Proibido pros meninos. Rapaz, o que deve ter de menino que tá aí agora assistindo? Rapaz, menino, cês são malucos, mano. É só pras menino vídeo, rapaz. Desliga isso aí, mano. Desliga isso aí, que não pode assistir, não. Então é o seguinte, ó. A Lari tá lá no piso de baixo. Nós estamos aqui no shopping, galera. Depois, se vocês quiserem conhecer isso aqui, a gente vai deixar aí o mapa na descrição do vídeo, certo? Daí, cês podem conhecer. Ela tá lá embaixo gravando aí. Então, vamos nessa aí, pessoal. Me segue aí. Vamos lá, Zézinho. Tchau, Zézinho. Vou abandonar você aí. Fui. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Hoje, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Como ser uma garota popular. Primeiro, saia do casulo. Seja notada e querida por outras pessoas ao seu redor. Não ande sempre sozinha e nem se isole dos demais. Você pode ser aquela pessoa que está sempre com o violão e que realmente sabe tocá-lo. Você pode destacar-se como uma pessoa alegre. Terceiro, entre para um time. Talvez você, mais tarde, acabe não gostando do esporte. Mas, se passar pelo menos um ano do ensino fundamental, praticando atividade física, terá mais chances de fazer amigos e aumentar seu círculo social. Seja respeitosa e tenha a mente aberta ao responder o professor. Número 5, cuide de sua aparência. As meninas não devem usar maquiagem sem ter vontade. Só porque suas amigas estão usando. A beleza natural é muito mais impressionante do que a beleza criada com sombra para os olhos e brilho labial. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Claro, pessoal. Foi só uma brincadeira. Esse negócio dos meninos que não podiam ver o vídeo. Tê, 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 tê. É só para vocês ficarem curiosos, tá bom? Aqui todo mundo é bem-vindo. Meninos e meninas e tudo mais, certo? Esse canal aqui é feito para vocês. Valeu, galera. Zezinho, dá uma mexida na câmera aí, vai. Uou. Aê, Zezinho. Dá um zoom aí, Zezinho. Ups. Ó. Ah, menino. Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Beijo do viduto. Tchau, galera. Ó o pessoal que tá ali, ó, passando atrás de mim. Ó, esse é um parquinho, meu. Da hora isso aqui. É, da hora. Isso aqui tá demais. Ai, meu Deus. Deixa eu ir. Tchau. 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 Obrigado.